Aplausos E a palavra de esperança Mas a água é que nos guarda Que Deus nos dê a fonte de esperança Lága-nos abre e nos veja na Proverbia 3, versículo 5 Confia, Senhor, com o entero coração E não seja terco Lága-nos contra nós, Deus, ave Nostra inca nos confiança Completamente em Deus Nostra confia em Deus ciegamente Of, nostra repartir nosso coração De nos dúda não, deve não, nos mesde se ou não Deus que para nos confiar é Que o entero nosso coração E maneira e versículo da Bisa Não seja terco Pensei-me que Pabeleza com a minha seguinte escritura Salmo 37, versículo 5 Ponemos vida de mani, Senhor Confere em Deus, lo é atua Abram-me será confiar Jú de sua própria vida na Deus Ora, Deus amira seu coração Com essa vontade de lága-túrlos E entregar seu jú na Deus Deus a atua Mes ora E a lága-elam-te vindo Puntra bem, Mesa, Roque Me está realmente ponendo Minha vida em mãos, Senhor? Ou me está perdendo paciência Ora, nós não miramos o resultado Se em verdade Nesta conferência Lo é atua Nos que é para realmente Deus atua aumenta Abel, bom, Mester Quero com a Bisa Arriba a Deus E quero confiar A paz e na Boparaña A Bopena Ele é o seguinte Escritura Salmos 62, versículo 8 Meu povo confia em que desjogava o coração seco de Deus para o nosso refúgio Deus saca o nosso coração para cargar E não está todo momento, não está feliz de largar a luz Mas pensei que é todo para desjogar o nosso coração seco de Deus E tudo não está me dando oportunidade para desjogar o nosso coração seco de Deus Paz ainda no momento que nos acaba de desjogar o nosso dúvida, preocupação, etc. Para nos entregar o nosso coração completamente na dia Agora você vai cargar, você vai confiar só ou você vai desjogar e confiar no Senhor O que acontece no momento que eu não confio em Deus no meu coração? Nós estamos aqui em Provérbios 28, 25 e 26 A gente de Aragão está sembrada de soñão só A gente de Aragão está sembrada de soñão só A gente de confiar no Senhor bom E a gente de confiar no Senhor está bobo Por isso a gente de sabedoria está protegida Nós não podemos nos esforçar Pensei que nós somos de papo com Deus Pide o seu amor e o seu benção Para nos seguir adelante, seguir avançando e crescendo Pensei a Deus que, para nós, nunca nos confiança E tu que nos conhece, que nos tem dentro de hoje Eu errei e por paz E quero terminar com duas escrituras mais Isaías 2, versículo 2 Mira com Deus a salvar-me Toda minha confiança está dentro de hoje O Senhor tem minha força, meu refúgio E me estás nunca a salvar-me No momento que nós não temos minha solução Menos nossa espera para que Deus cumpra O retorre está cumprido Mas o que Deus está? Pensei que com meus 9 anos Eu tomo uma decisão conscientemente Para me entregar minha vida a Deus Tem dia, me te aponta a mim Deus me pôr Me te aponta a mim Mas depois eu te aponta a mim Que é um Deus mais grande Que é pôr contra todas as circunstâncias Mas o que acontece com Deus? Nós confiamos no Senhor Vamos ver em Jeremias 7, versículo 7, versículo 8 Mas o bendicionado é que o Senhor Que te aponta a mim Que o Senhor põe sua confiança em mim E de maneira um palo contra o rio Que o Senhor põe a sua raiz Não tem água E não tem medo Agora o tempo de calor chega Soblar, não te queda verde Nem mais que a água que o Senhor Veja um ano E não te preocupa Você te queda de uma fruta Agora Deus diz Que o que é o que é o que é o que é E o que é o que é o que é E o que é 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 o que Obrigado.